É uma viagem minha, mas já pensou um ser humano que se move em câmera lenta? Imagina, que coisa louca! Claro que não ia ser fácil ter amigos com paciência para esperar eu terminar uma frase. Ou vir sobre minhas férias, ou vir sobre meu último namoro. E estando em small ocean, o resto do mundo deve parecer muito mais rápido. E a gente deve perder os detalhes todos. Pensando bem, melhor do jeito que é.